Muito bem pessoal, indo direto ao ponto então pra mostrar pra vocês esse aqui é o programa, tá? O nome dele é o Book WhatsApp Sender, eu chamo de WhatsApp Marketing até porque existem muitos aqui no mercado, tá? E vou mostrar pra você então as principais funções dele aqui, lembrando que ele pode importar, você pode importar listas, que você tiver uma lista, números de telefone e tal, você pode adicionar aqui pra você enviar, e você pode exportar listas também que você capturar, tá? Isso eu já vou mostrar como capturar a lista e contato, que a gente vem pra cá. Aqui então você vai poder colocar um texto teu, por exemplo, eu vou pegar uma cópia aqui já, esse aqui eu gero no meu gerador, que é um produto que eu vendo aqui, o gerador de cópia, então posso estar colocando aqui um textinho, eu vou colocar um texto aqui, eu posso colocar aqui em cima, eu posso estar colocando alguma coisa como se você quiser mandar um texto a uma pessoa, você pode mandar aqui um olá, você pode estar colocando que é variáveis, nome completo, nome, então aqui um first name, o nome, o sobrenome da pessoa somente, uma tag aleatória, tá? Então aqui você pode também marcar como, você pode estar colocando aqui com, marcando, colocando um emoji, colocando o negrito, o itálico e o sublinhado. Aqui você pode também estar adicionando, né, pessoa, mais mensagens pra variar uma mensagem da outra, então você pode adicionar mais mensagens e ele vai alternando, isso é muito interessante, que evita também bloqueios de conta, tá? Então isso evita também, mas pra evitar mesmo, aqui na configurações, e se você, quando você for adquirir, a gente vai estar enviando um videozinho pra você entender como melhor usar a ferramenta, tá? Então aqui você pode adicionar mais opções e também apagar as mensagens que você colocou, tá? Então aqui, pessoal, você pode estar adicionando uma imagem, um arquivo, um vídeo, então por exemplo aqui eu posso adicionar um vídeo, olha só, posso adicionar uma imagem, como eu quiser também aqui, né, posso estar adicionando uma imagem, posso adicionar mais arquivos, então é bem interessante, tá? Bem legal, aqui o modo turbo pra enviar arquivo, né, então é maior segurança, e aqui, pessoal, as melhores opções, filtrar número, o que significa esse filtrar número? Pra você não perder seu tempo, quando você tem uma lista aqui, ou você pegou os números aqui de grupos de WhatsApp, pra você enviar suas mensagens, e você quer validar esses números, você quer enviar somente pra números reais, verdadeiros, você não quer perder seu tempo enviando pra números que nem existem mais em WhatsApp, então você vai colocar aqui no filtro, filtrar números, tá? E aqui, pessoal, é a função onde você mais vai utilizar, que é pra extrair os números, você vai abrir então teu WhatsApp por aqui, quando você clicar aqui em abrir o WhatsApp, ele vai pedir pra você fazer o login, né, ali, fazer a leitura, que é o code normal, como você sempre faz, pra usar seu WhatsApp, e ele vai abrir aqui todos os grupos que você tem. simplesmente vai clicar em pegar contatos, tá, pessoal? Bom, deixa eu fazer aqui pra mostrar pra vocês. Vou clicar aqui em abrir o WhatsApp. Muito bem, pessoal, meu WhatsApp tá aberto agora aqui, ó, vejam só, agora eu quero pegar contatos, tá? Você vai clicar, pessoal, você vai clicar no grupo que você deseja, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse grupo aqui, ó, dicas de marketing, eu cliquei aqui, né, no grupo de marketing aqui, pessoal, podem ver, tá clicado, e aí eu venho clicar, clico aqui em pegar contatos. Podem ver que já rapidinho, já pegou todos os contatos aqui, ó. Então eu vou clicar aqui pra adicionar, pra adicionar aqui no meu programa, tá? Então já estão todos adicionados aqui, posso fechar aqui. Se eu quiser salvar essa lista, eu clico em salvar, tá? Então eu clico aqui em fechar, beleza? Então tá todo mundo aqui, pessoal, a mensagem já tá aqui, tá tudo certo, as imagens, tudo, os números de contato que eu já extraí do grupo, tá? Então bem fácil pra você extrair. Então se você trabalha num determinado nicho aí, ou você quer pegar qualquer grupo, você pode entrar em qualquer grupo e extrair todos os contatos daquele grupo do qual você quer divulgar teu produto ou serviço. Você vai colocar aqui, simplesmente, pessoal, vamos clicar aqui em enviar. Você vai clicar aqui em enviar, e pronto, pessoal, ele vai começar aqui, vai vir essa mensagem aqui, e olha só, vai que já vai começar a disparar. Aqui, ó, ele já vai abrir aqui, ó, o WhatsApp novamente. Tá conectando, pessoal. Olha aí, pessoal, já tá começando a disparar as mensagens aqui, ó. Já tá começando a funcionar. Olha aí. Bom, o vídeo ele não enviou, pessoal, porque o vídeo é maior do que o permitido, então ele não enviou, tá? Então eu vou fechar aqui, ó. Ele vai tentar enviar a imagem. Mas vocês podem ver que tá funcionando. Eu vou pausar aqui, vou parar. Porque, se não, ele vai começar a enviar pra todo mundo aí, esse vídeo aí que não tem nada a ver com a copy, tá? Vocês podem ver, então, que funciona, tá? Tá tudo funcionando, tudo certinho. Aqui vai aparecer todas as mensagens que foram entregues, tudo bem certo pra vocês. Vocês vão ter um controle, um relatório também aqui. E lembrando, pessoal, vocês vão ter, adquirindo o programa, vocês têm suporte, tá? Vocês têm o suporte e vídeos que vai, vocês recebem o programa tudo por e-mail e vocês têm acesso direto, já recebem o contato conosco de suporte pra já entrar em contato e receber vídeos e tudo mais pra começar a utilizar e vender cada vez mais.